Vem cá meu tempo Vem no fim de tudo o que é que dá Vamos misturar nossa emoção Dançar, brincar, amar, amar, amar O que entra por dentro e não sai Que bola é mais que mais É o sangue que solta da veia É o fogo do amor que encendeia Vem cá meu tempo Ai, ai, ai Eu te canto Tu me faz Ui, ui, ui Vem mais Vem cá meu tempo Ai, ai, ai Vem cá meu tempo Ai, ai, ai Vem cá meu tempo Ai, ui, ai Vem cá meu tempo Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vem cá meu tempo Vem cá meu tempo